O Senhor disse pra mim, eu Senhor, estou te livrando, estou te dando um livramento Sou o Senhor que te guardo, sou o guarda de Israel Te livro e guardo a tua vida de um acidente O Senhor falou comigo, algo que você ia pegar, e não era pra você pegar, era muito pesado, ia cair fora de você E o Senhor falou comigo, a minha mão te guarda e a minha mão te protege Enquanto a senhora está aqui, o guerreiro já te deu livramento Levante a mão pra dar glória